É, eu acho que existe fabricado, mas eu acho que ele não é sincero. Eu acho que no fundo ele não... Acho que no fundo aquilo não tá criando algo dentro dele. É questionamento sério. Você já viu no fabricado, fabricado mesmo? O cara ia no igual e fabricava a opinião dele. Você já viu um cara assim, que não era adolescente? Já, porra. Eu já vi. É o Firo Cruz. O Firo Cruz, ele ainda era adolescente. Ele tava fazendo isso, ele não era adolescente. Ele é mais velho que eu e o Carl Lima, cara. Então, tipo, quando o Carl Lima tinha 17, que era a época que a gente tava, tinha a ISS, acho que ele tinha 18, não? 19? Tinha o quê, John? O coisa, o Carl Lima. Acho que quando o Carl Lima tinha 17, acho que ele tinha 18, não é? Vocês fuderam a imagem do Firo, vocês sabem disso, não é? Desculpa, cara, eu não consigo ver um Firo como adulto assim, então... Então, exatamente. O ponto é que, tipo, os adultos... É o que eu quero falar, é o gématuro que eu falo. Eu acho que os adultos... É, tipo, no mundo dos maturos não tem isso. É, então, eu acho que os adultos que são assim... São mal resolvidos, acho que eles têm complexo de adolescente, de querer ser diferente, de querer ter a opinião correta, acima de tudo. Cara, às vezes... Eu acho que tem esse aspecto. O João na ISS? Ixi, João, o que é isso? O que é isso, João? Agora, tipo, o... Não, Pek, é aí sim. Aí sim. Ah, Pek, é bizarro. Não, mas eu acho que os caras falavam ISS mesmo. Sim, a pronúncia era ISS, porque é antissociais, entendeu? Ah, sério? Eu achei que era, tipo... É igual a ISS do Tchan Salman, que é show nem cena. Cara, até o nego falasse do ISS, nada que tinha ISS, eu pegava essa relação, na moral. Cara, eu achava que era... Eu achei que era, tipo, aí sim, tá ligado? Não, o que você ia falar, tá ligado? Eu me perdi, eu acho. Mano, eu acho que quando a gente morrer, Deus vai virar pra gente falar a verdade, cara. Todo mundo é fabricado, só que... Ah, tá. Essa parte do fabricado. Fabricado de Deus. Tem como... Fala aí também, depois eu falo. Eu acho que Deus vai falar assim, cara, todo mundo é fabricado, mas um só um da pessoa certa. Fabricado. Eu acho que tem um cara que é fabricado nesse sentido de ficar, tipo, nossa, ele fica em copiar o pneu do outro. Só que também tem uns caras que, pô, o cara realmente tá interessado em descobrir aquilo e aí ele vê uma pessoa que entende e ele começa a querer ouvir mais essa pessoa pra poder se aprofundar naquilo que ele gosta, tá ligado? Porque ele vê aquele cara como, tipo, pô, às vezes o cara, pô, eu não sei onde começar a procurar, eu não sei onde começar a fazer essas coisas, aí o cara, tipo, cola em alguém. O problema é quando o cara, ele idealiza aquela pessoa, tipo, ele... Quase o cara vira um... O dono dele, né? Mas chegou. E o cara fica só imitando ele, ele vira um mímico. E eu acho que a maioria dos shoppings são assim. Mas eu... Tem pessoas que são interessadas, realmente, sei lá. Porra, vamos dar um exemplo. O Igor. O Igor, eu falo isso porque, como eu disse, eu acho que na Inchão, pessoas que... Encham o saco do Igor, não só por ser fabricado, mas porque o Igor é uma pessoa que tem o que poucas pessoas têm na bolha. Acho que ninguém. Tipo, o que ele parou pra consumir de mangá, que virou um consumo, né? Já deixou isso na experiência dele. Ninguém tem. Então, tipo, pô, esse cara realmente é uma boa aglomeração. Você fala, cara, Igor, tu conhece o mangá que é assim, 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 assim... Ele pode falar, pô, como é isso? Toma aqui. Então, acho que nesse sentido... Então, pô, Igor, o que que você... Tu viu que tu falou de tal revista? Pô, eu me interesso por tal mangá. Tu tem algum livro, alguma coisa pra me indicar? Ou tu consegue me dar mais um resumo geral? Tu acha que, enfim... Uma introdução. Essa é a fabricação? Você conta? Não, eu não acho que é. Eu acho que o cara tá interessado. Mas, tipo, esse cara... Ele pode estar, tipo, por um bom tempo, virando um pupilo do Igor, tá ligado? Aí eu acho que dá pra confundir com o fabricado. Porque, entendeu? Porque eles se misturam. Tem um cara que tá ali só que fica só um mímico. Isso aí aconteceu comigo, cara. Porque, por exemplo... Não, eu fiquei com medo porque o TH falou isso lá, Se entrar no cara, eu meio que sou assim também. Eu espero não ser mímico, mas, sei lá. Mas, acho que de você ir mímico pra outra, vai dar pra sua própria criatividade em qualquer coisa. Ou de você viver o suficiente pra não ser assim. Eu acho que a maior parte dos insiders foi assim, né? Comigo foi assim. Eu tava no servidor do Discord e tal. E eu interagia com o Bira. E o Bira, os amigos do Bira. Colava junto, né? Então, tipo, era um ambiente legal que as pessoas recomendavam obras boas. Só que eu fui percebendo que, tipo, quando o Bira saía do servidor, e o servidor tava morrendo, né? Os amigos dele iam junto. Aí, porra, eu ia ficar com aquela rapa, ajecada, falando de monogatário, falando de shomenzinho médico. Merda, né? Aí eu comecei a seguir o Bira. Aí eu segui o Bira, os caras falavam assim, nossa, mais um ovelheiro do Bira, mais um fabricado. Não ligava. Mas, cara, uma pessoa por fora vai achar que é um fabricado mesmo. Mas é só uma pessoa que tá buscando zero, né? Eu acho que é, cara. Mas é. Primeiro, vamos assim. Monogatário não é algo ruim. Eu vou te dizer desse ponto. Mas você não gosta. Isso aí vai... Cala a boca, cara. Cala a boca. Você não gosta. Isso aí é válido. Porque eu realmente não gosto de outra. Mas nisso que não é válido, você se fechou de terências. E nisso que você tá fechando terências? Tu não tá se... Ah, vai te fudir. Tu não tá se estatuando. Tu não tá assistindo essa venda na imagem de outra pessoa que concorda com a sua? Eu puxei... Mas o Bira gostava de Monogatário, cara. Mas o Bira gostava de Monogatário, cara. Mas o Bira gostava de Monogatário, cara. É, certo. Nós vamos fazer um exemplo hipotético, tá? Se não quer discutir isso, foda-se. Não, se não quer discutir isso, foda-se. Não, se não quer discutir isso, foda-se. Beleza, de bola. Vai atrasar a conversa, cara. Porra, o moleque... O Bira gostava de Monogatário e ele não gostava de Monogatário. E assim, ele deu um exemplo da Souto, tá ligado? É, pô. Caralho, velho. Eu fui seguindo a saia dele e tava lendo Holy Land e ninguém gosta de Holy Land. Mas vai valer a pena, tá ligado? Então, é... Influências diferentes, pô. Mangás diferentes. Aí, tipo, uma pessoa por fora vai falar assim, ah, ele é fabricado. Por quê? Porque tem muita gente que é fabricado em volta. E você tá ali naquele meio, tá ligado? Mas é temporário. É só um processo até você conseguir procurar suas obras por si só. Acho que a partir do momento que você gosta de verdade daquilo que te foi... De verdade. Daquilo que te foi recomendado não é um fabricado. Talvez você se torne muito um cara só unidimensional. Tipo, você não tem recomendações de verdade. Porque tudo que você foi recomendado as pessoas já consumiram. Só que o fabricado, não. Acho que o fabricado é o cara que mente. Inconscientemente. Ele tá gostando daquilo porque as pessoas falam... Ele acha que ele começa a... Não, na verdade já era assim, não sei o que. É o cara que tá lendo e fala assim pra si mesmo. Isso aqui é ruim ou é conceito? É, tipo isso. Caramba. Eu acho que se tu gosta... Mas é que o cara não... Tipo, o conceito de ser fabricado não é o cara... Ah, eu opito ser fabricado. Ele é sem perceber. Esse que é o ponto. Só que tu consegue, tipo... Se tu conhece a pessoa de perto e fala... Caralho, eu sei de onde... Esse cara tá aqui... Tudo que ele falou dá pra saber exatamente de onde ele tirou. E aí tu confunda... Ah, não, mas é que isso aqui eu também pensava, não sei o que... Tipo, enfim... Fabricado, vai na live da Andy vai na live da Andy quando eles estão vendo algum anime. Tipo, o Jujutsu Kaisen que é um anime famoso pra caralho. Quando eu termino o episódio o primeiro cara nos comentários que falar o que você achou, Igoy esse cara é o fabricado. Isso. Pode ter certeza. O Jujutsu Kaisen é um bom exemplo, cara. Porque... Acabou o episódio o primeiro cara no chat que comentar qual a sua opinião, Igoy esse é o fabricado. Mas é isso, então dá pra incentivar as pessoas... Cara, aqui mesmo a gente fala pouco de... Seriamente, né? De arte, filme, caralho. E dá... E... Algumas pessoas são incentivadas a... Ou, tipo... Ou chutam uma recomendação pra lá atrás, não é? Por interesse também. E deve ter também gente fabricada, né? O que acontece. Não, com certeza, com certeza. Tem, tem, tem. Por isso que acabou o filme no Dystopia a primeira pergunta do chat que o T.H. achou, pô. Ah, peraí, né? Não, mas a pergunta é porque tá tendo uma aura, assim, em volta do T.H. que claramente ele não gostou. É, então... O cara ficou fazendo hype e não vou gostar desse filme. Não vou gostar desse filme. Eu fico quieto, cara. Quando eu devido no filme eu fico... É normal, cara. Cara, se eu amei eu falava... É que você cria um cenário bom pra isso. Você fica o dia... Toda hora faz quando que não vai ter filme. Aí tu vê. Aí depois tu tem que falar com os caras... Pô, é um cenário perfeito pra sua mente. Os caras perguntam. Aí eu vou dar filme. Quando o cara você tá vendo as pessoas querendo a aprovação sempre. Principalmente gente que são mais famosa e assim destacam como referência da história. Cara, tinha um take muito foda, agora eu esqueci o sobre o que o João tá falando. Eu tô maluco. O paradoxo... O link, o link. O paradoxo tá falando assim... O paradoxo tá falando assim... Ah, a TH fabricou geral com Dark Souls 2. É paradoxo, ele tá zoando. Põe mesmo, põe mesmo. É um exemplo, porque tem... Não, foi verdade essa porra, tá certo. Deve ter gente que pense isso. Não é que é isso, cara. É tipo... É que, pô... Esse cara talvez jogou o jogo, gostou pra caralho, mas todo mundo fala que é ruim. O cara tem, tipo, vergoinha de falar que gosta. É, precisa de um herói, né? Pra poder... É, tá ligado. Não, 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 não. Ninguém gosta de dizer de verdade. Ah, acho que as pessoas... Muita gente tem o medo assim do confronto, né? É. Então o cara joga Dark Souls 2, ama, mas ele tem medo... Tem medo de falar. De ser confrontado porque a opinião pública é de que o jogo é uma merda. Perigamente de jogar uma merda. Sim, defenda. Outra coisa que eu vou ser xingado aqui também. Eu vejo isso muito na relação do ping-pong mesmo. Que antes de começar a distorpear essas coisas, top 1 do Yuasa era Tatami e nego vai analisar essas coisas, etc. Agora o top 1 indiscutivo é ping-pong e qualquer outra coisa que vai ter nego não discute. Porque quem vai debater que, pô, o ping-pong, o definido anime que salvou vidas, vai ser outra coisa. Então assim, mesmo intradicionalmente acaba criando esses cultos de poupilhão assim. Isso que eu vejo. Pode ser errado. Toda comunidade tem isso, pô. Então. O que tem que acontecer é que as pessoas têm que aprender a defender mais a opinião delas, né? O que elas gostam, o que elas não gostam e pronto. Não tem como. Cara, mas... Essa coisa de... Aquele take de... do filme, do jogo, do anime que é Guilty Pleasure. Eu acho melhor ter fabricado do que ter opinador no Brasil. Ah, eu assisti. O cara falou... Eu assisti o filme do robô. O Elefante Sentado Quieto por citação de curta de vocês e finalmente achei um filme que eu me conectasse. Aí fala pra caralho, mano. Eu acho que no Brasil é melhor... Bem-vindo. Eu acho que no Brasil é melhor ter um monte de fabricado do que ter gente com opinião própria. É esse pensamento que errou no Brasil. Mas aí, tipo, é uma regra pra vida, cara. As pessoas não podem... Todas as pessoas não podem tanto. Não podem ser livres. Não podem saber que... É, Igor. É que você é fabricado do Igor. Isso é óbvio. A tua análise do Kiri lá é completamente... Cara. Do Kyro, sei lá. Não lembro qual que era o filme do... do Kurosawa. É, Igor. Tu é fabricado, cara. Mas tu é fabricado. Por isso que tá falando que esse papo, ela vai ser legal. As pessoas perguntam que são interessadas. A pergunta é porque tu quer a opinião... Correta. Na tua boquinha, né? Na tua boquinha, assim. Não, assim, exatamente. Tem pessoas que vão falar nossa, o que você achou? Porque o cara realmente quer saber, tá interessado. Porque ele gosta de você, velho. É, ele gosta de você, velho. Onde ele vai repetir a sua opinião? É, ele fala, caralho, isso. Mas tem gente que vai... Porra, tá, beleza. Ou então, sei lá, cara. Que não é o caso do Igor Ego, que realmente ia repetir. Mas uma coisa que eu concordo do João. Exemplo assim, o Weizen joga muito jogo. Quando eu pergunto a opinião dele, tipo, se eu gostei de algo é um jogo fraco. Eu vou falar, porra, o Weizen jogou muito. E ele sabe falar sobre o jogo. Eu vou perguntar pra ele se tem alguma coisa, tipo, o que ele achou, o que ele achou fraco, como eu achei incrível. Ele pode estar certo ou errado, mas assim, eu vou ter mais triste no Weizen falar do que, sei lá, chegar o... O Giovanni. O Giovanni. Ou então, eu ia falar o Valser, mas ele tá ali embaixo, eu ia dar exemplo. Mas é, eu posso... Tipo, porra, do que o Igor Ego, por exemplo. Eu vou falar, cara, tá, tipo, por que eu sei esse cara? Sei lá desse cara. Enfim, aí o cara fala, beleza, o Weizen pode recomendar um jogo, cara, quatro. Acho que as coisas funcionam assim também. Mesma coisa do Igor com o anime, blá, blá, blá. Mas assim, tem uma diferença fundamental, por exemplo, o TH, que é um cara que tem muito filme, eu perguntar pro TH um filme pra eu assistir o que ele achou de tal filme, porque eu quero uma recomendação, eu quero uma outra visão, e o cara que pergunta o que o TH acha de um filme pro cara ter uma opinião sobre o filme. É. Então. Mas aí não é nem o cara que é fabricado que não entende, é o cara que é fabricado porque quer ter uma visãozinha própria. Esses dois grupos existem ao mesmo tempo, sabe? Exatamente, exatamente. E esses grupos se misturam também, e eles ficam chatos, cara. E tem a evolução do fabricado. É, assim, antes eu comentava, eu indicava mais filme, mas assim, cara, depois eu parei, mano, eu até falei, eu fui pro cara antes, né? Falei, eu vou falar fora. A evolução... Ah, deixa eu ver. Não, eu falava, cara, eu falei, mano, é chato, cara, porque se tu viu o bagulho que tu gosta, tá no prostituído, tá ligado? Pô, vai tomar louco. Cara, é que eu penso assim, na moral, eu recomendo pra 10 imbecis, teve um gênio que recomendou, abstraiu, tá bom, na moral. Porque, sinceramente, se não fosse essa linha de recomendação assim, eu não sabia de muita coisa que eu gosto agora. Ah, não, eu entendo. Mas é só um conselho pra você, porque eu entendo. Eu tive essa visão, mas hoje eu não só me importo. Se for prostituído ou não, já vai ser, tá ligado? Pode querer, pode querer. Pode querer. Eu nunca fui a favor, não. Inclusive, eu prostituí a Caxancins, antes de todo mundo. Só que ninguém aceitava. Eu vi a Caxancins prostituindo ao vivo, assim, muito foda. Prostituir é cancelizado? Eu acho que na Panjé tava assim, eu criticando o Caxancins, aí 25% foi isso, e vocês dois levando, aí o 50% foi isso. Não, o cara que assiste Caxan em 2024 é fabricado, cara. Não, é todo mundo que assistiu Caxan tirando a Indy foi melhor. Não, por que que você vê Caxan, cara? Tirando a Indy é massa. Porque você já tirou mais ou menos a mesma que eu ou antes, né? Eu não lembro. Acho que foi antes. É que foi muito específico, assim, de a Caxan. Foi por causa... Ah, sei lá. É, lá tinha justificativo, hoje em dia não tem, cara. Isso aí é fabricado. Sempre tem justificativo, cara. Sempre vai ter mais gente que precisa ir de algum ponto. Então, mas tinha essa... Era legal, porra, tu terminar um anime legal e tu falar, cara, tu espalhar aquele anime e o pessoal tem interesse em conversar com aquele anime e ficar um negócio... Tipo, uma comunidade e tal. Mas aí, cara... Ah, sei lá. É que dentro da SAC eu acho que eu vi os mal atores. Quando você foi ver Caxan, John, o Eagle Egg falou. Aí eu respondi e ele mandou um tosse e fiz aí prova que tu é fabricado, cara. Olha o negócio que tu... Olha o negócio que tu tá se importando, tá ligado? Eu falei do ano, mas tipo assim, olhando pelo chat não parece que tem ninguém fabricado aqui, além do Eagle Egg. Cara, mas ele é... Eu já falei isso pra ele, né? Eu tô vendo o fabricado daqui, mas beleza. Os dois grupos que vocês estão falando existem também por uma questão social. É comum pra alguém querer entrar na bolha ou no grupo novo ganhando a aprovação de quem já está lá. É, isso é com o mal. Acho que por isso viram fabricados. É, mas assim, tu tem que ter uma personalidade, né, cara? Por exemplo, se tu perguntar pra todo mundo aqui da SACAL qual é o melhor filme de 2023, qual é o melhor anime de 2023, o melhor jogo de 2023, provavelmente você vai ter cinco respostas cinco pessoas, né? Cinco respostas diferentes, tá ligado? Você não precisa perguntar pro John qual é o melhor filme de 2023 pra você saber qual é o melhor filme de 2023. Cara, eu me parei. Se tu viu algum filme assim e gostou, foda-se, tá ligado? Não quer dizer que não posso até o momento que todo mundo vai concordar, tá? Porque, tipo, tem um cara que também... Sim, pode concordar também. Tem um imbecil que ele acha que, tipo, nossa. Então eu tenho que ser tudo que o cara não é, tá ligado? Ele vira um fabricado inverso, né? Qual o teu filme favorito? Eu convivei com esse tipo de PC, na moral. É o breve do Tarkov. Ah, então é Madame T. Então, exatamente. É, então. Isso é o que acontece. Cara, ou melhor, cara, o cara tá gostando que o outro cara tenha um consenso... Isso eu vi muito. Tem um consenso que é ruim. Usando o exemplo do anime, cringe. Todo mundo num perelo tava continuando com o de guias. O cara amava com o de guias. Ah, pronto. Tudo que os caras gostam é ruim. E tudo que eu gosto tá nesse nicho aqui que é bom. Logo, eu contra ele. Esse tipo de bestialidade. Quando eu vi, por exemplo, esse Nakal, que tinha um ambiente hostil com o Freehiren. Você vê que o Over é um cara de personalidade porque ele veio aqui e defendeu, assim. Foda-se, eu gostei e pronto. Aham. É. O Over, tipo, no Zines, ele entrou no podcast. Gostante porque lá na Indy ele tinha uma opinião ele conseguia desenvolver os pontos dele e ele tinha uma discordância maior comigo e comigo. Assim, discordância que eu digo assim, sabe? Ele gostava de alguma coisa que eu tinha que ir no Gildin, tá ligado? Só que ele conseguia expor o que ele gostava da obra. Por exemplo. Todo mundo curte uma pérola, né? Rando, assim. Tem a... É o nosso, é um anime bom. Eu queria falar que tem a... As obras impactam de uma forma diferente, né? A evolução da fabricação que eu ia falar. Os jogos bons. É, da evolução do fabricado. Tem a obra do Mineiro e a de Arriba não. Tem duas... Tem duas outras geos quando o fabricado evolui, mas não evolui por algo bom. Que é o... Um que ele se fabrica, ele cria um personagem de você e começa a emular. Ou seja, tipo, o que você fala... Aconteceu comigo várias vezes. Deu, teceu uma crítica a algo e o cara que eu sabia... Eu tinha certeza absoluta que o cara recupia a minha opinião. Twitter, assim. De ele falar que essa não é a opinião minha. Não é algo que eu falaria. Tipo, como assim? Obrigado, Ivismal. O cara te flanderizou, cara. É, e aí... Exato. E aí ele começa a falar coisas que ele acha que eu falaria e aí começa a usar isso como argumentação. Tem essa evolução e tem a segunda evolução que é o que o Tega falou. do... Caralho. O Iga, quando ele tinha 14 anos, ele copiava bastante coisa que eu falava, tá ligado? E aí um dia eu escolhi a chile no utopia porque, porra, caralho, vai tomar no culo, não faça isso. E aí ele parou. Não faça. Só que ele criou um personagem de ódio a mim, tá ligado? Ele começou a... Não ódio, de fato, ele não mediava, ele é amigo meu, porra. Mas ele começou a falar tudo o contrário do que eu falava. Ou desgostar de tudo. Por exemplo, gostava da... Aí a gente gostava, sei lá, da Asuka, de Evangelion. Ele parou de gostar da Asuka como se eu gostasse da lei. Sempre achei a Arei melhor. Algo assim. Só pra ir contra... Não ter opiniões comuns a mim. Cara, esse anti... Esse anti... Fabricado tem menos camadas. Isso aí também é... É, tem... É uma forma de fabricação. Tem... É isso aí, cara. Isso aí se repete pra cara. Isso no Twitter, no Discord. Tem no YouTube agora essa porra também. Gente, é porque eu tô muito nichado, cara. Se você não quer se fabricar, fabrique, cara. Se você não quer ser morto, mate. É, talvez... Tipo o Aizen, que roubava vídeo gringo. Toma. Damn. Meu tome tá na Indigo. Mas é foda. Se eu gosto, sou fabricado. Se não gosto, sou antifábrica. Você não entendeu nada que a gente falou isso daí, na moral. O seu gosto pode condizer com o de alguém. Se você perguntar, por exemplo, pra mim, qual foi o melhor anime de 2023? Foi Jujutsu Kaiser. Tem um monte de gente, talvez tenha até alguém aqui na Calc que também concorde com isso. Porque viu poucos animes e um melhor que viu foi o Jujutsu Kaiser. Provavelmente alguém no chat concorda com isso. Assim, a questão não é o ponto de vocês, o gosto de vocês ser o mesmo. O ponto é você formar o seu gosto pelo de outra pessoa, cara. É, pode ser sincero. Você não precisa nem ser fabricado, você não precisa nem ser fabricado de uma pessoa só. Você pode ser fabricado, assim, de grupos. Tanto que, eventualmente, surgem na internet grupos, assim, com algum take, assim, que passa a ser seguido sem nenhuma crítica, assim, de quem perpetua. Então, por exemplo, eu lembro que, quando lançou o Star Wars Episódio 9, todo mundo odiou o filme. O pior filme de todos os tempos, da saga Star Wars. Hoje em dia, já tem grupos que falam, ou não? Veja bem, esse filme é uma desconstrução de Star Wars. E esse take começa a ser repetido. Tem uma época que a parte 1, 2 e 3 é uma merda, depois é uma porra, o ápice de Star Wars é a parte 1, 2 e 3. Então, não precisa ser só de uma pessoa, que é um pouco pretencioso, né, a gente ficar aqui, tipo, nossa, mano, eu inventei as pessoas fazerem tal coisa, e blá blá blá, e blá blá blá. Mas não precisa ser só de uma pessoa, tá ligado? Pode ser do meio, assim. O João abriu live. O que é isso, cara? Não, lê o nick do cara que escreveu isso, que eu dei. É muito, né, Bruce Neffoli. Clica no perfil dele, vê a capa do perfil e... Eu abri mesmo, mas eu... Se tu entendeu, se tu não entendeu, a vida vai te ensinar, cara. Porque isso aí vai acontecer, mas um ponto de... Seja sincero consigo mesmo. Tipo assim, cara, como eu falei, vai ter horas que realmente você... você vai ser um cara negro e tu vai ter um cara que vai estar falando uma coisa que é verdade, pô, e você não vai ter como... Aí te escolha se você não se propõe a isso. Mas você vai se limitar, e você vai ficar tipo, vou aceitar tudo o que esse cara fala e acabou, não vou questionar de nada. Aí você está sendo falso consigo mesmo, entendeu? É isso, é você tentar meio que, pô, tá... A real é você não se portar com isso, cara. Eventualmente, se você tiver um gostoso original, é que vai te acusar de caber ao mercado. Foda-se. Tem como ser verdadeiro sem... ainda assim, tem algumas pessoas que não tem personalidade nenhuma. De maneira cega? De maneira cega? Tem gente, cara, tem gente que não tem... tem umas pessoas que a personalidade dele é não ter personalidade dela. É, o cara fica meio que... Mas a gente tem personalidade que quer de entender, o SESC. O cara já é genético, a fabricação. Mas ele é fabricado é conceito, né? Então, aí eu acho que é triste, mas eu acho que ele não chega a ser fabricado, porque ele acredita de verdade naquilo. Não, acho que ele é o grau além do fabricado, é alienado. Que isso. Aí já é outro patrão. Aí é internação. Essa é a verdade, cara. Que internação, cara? A maior parte das pessoas são assim. Não, é prisão, é prisão perpétua. A maioria das pessoas são alienadas, eu vou chocando. Cara, Deus ama tantas pessoas medíocres que fez várias delas. Tu repete essa frase pra tudo, caralho. Não é que as pessoas que estão sendo medíocres elas precisam ser medíocres, cara. Não entendi. Se todo mundo cara, se as pessoas se começar todo mundo não vou falar make a puff, BFF Nation. Se todo mundo começar a ver BFF Nation e não tratar como filme binário assim, muita gente vai concordar com aquela merda. E todo mundo concordando com aquela merda começa a ver em repente retardados. Todo mundo tem que ter a visão binária de que é o filme racista que vai e fala uuuh, o negro é maior porque assim é fácil pra todo mundo entender que é ruim. Mas não era um? O que? Que isso? Olha, você tá vivendo a mentira, né? Como assim? tem isso também, né? Tem isso também. Que é o passo do... Eu não vou falar de onde eu cheguei esse take também, não. Não, fala agora. Cala a boca, me fala não, fala só. Não fala não, não fala. Caralho, Imagina o cara que é fabricado no nível que é perigoso, assim, tá? A gente imagina que o cara chega aqui no TH e o cara é fabricado no TH, o Eagle Egg. pô, o TH, o que que tu acha de nascimento da nação? E o TH fala, tipo, pô, é um puta filme. Aí o cara cria a opinião dele com base nessa do TH, só que ele confunde. E ele começa a achar que o TH, na verdade, apoia a mensagem do filme. É. E não o filme como uma peça, né? de... Aí seria precisado. É, sim, tem isso também, né? Tem esses grupos aí que... Aí já, já, tipo, já chega a ser um militante, né? Porque ele já tá colocando aquelas ideias em ação, alguma coisa assim. Mas aí, é, tem em todo lugar essa porra, o cara burro. Vai ter... Isso aí já é outro ponto da fabricação. Isso é um outro ponto também, que é você falar algo e o cara entender errado e achar que entendeu e começar a aplicar. Cara, o... Tipo, é que assim, o Eagle Egg, foi uma vez, é que tu é exemplo perfeito, cara, porque ele tá no estágio, o que é isso? Ele colocou, eu ser chamado de fabricado não era o que eu esperava esse ano. Claro, cara, esse que é o ponto que a gente tava colocando aqui, o cara não se enxerga, e tudo isso que é o ponto. Tu realmente enxerga, cara. Esse enxerga. Cara, é o ápice da fábrica, mano. Cara, ele que é massa, o gantadinho, né? Não, não é, eu tô falando isso por mal, não. Ô, John, é que eu lanço o seguinte, o Eagle, você pode bater sem dó, porque ele tem uma blindagem assim. Ele realmente se acha, ele se acha muito, então... É saco de pancada, é igual o João Bobo, você bate e ele volta. Eu acho que os outros olharem, né, pra ele olhar, porque eu acho que, eu acho que ele só vai com ele quando ele realmente entender por si mesmo. Ou não, né, talvez ele morra sim, mas assim, outras pessoas vão ver, caralho, realmente. Ah, ele vai morrer feliz pra caralho, isso é interessante. Será que ele vai ter o choque da realidade antes de morrer? Ah, mas é, tipo, o que é cinco segundos de extrema dor? Porque o Eagle é esse, ele é o fabricado que é o antifabricado, tipo, ah, não sou isso aqui. Aí tu cria vários elementos pra poder provar que tu, na verdade, não é um cara comum, que tu é um cara que sabe, tá ligado, um cara diferente, um cara pessoal, tem esse desespero de se afirmar, uma parada que se tu não precisasse, que se você fosse, tu não precisaria ficar se defendendo. É isso. O maior do homem é se defender, quando alguém te xinga, tu tem que xingar de volta. Já dizia Lênin, né, se você tá se explicando, você perdeu. Pois é. Aham. Ele disse, te criou lá. Alguém, algum político disse isso, eu esqueci quem foi. Bolsonaro. Não, acho que foi o Maluf. Era um cara muito rando, assim. Tem um take próximo desse que é feedback e não se retruga. Ah, foi o Reagan, o Ronald Reagan. Ronald Reagan. O paradoxo desse cara, coitado do Igor, perdeu a fonte do pinão dele depois dos explosivos do batata. É isso a questão, quem fabricou batata? É isso aí, que a gente não pode se dizer, Trello. Caralho, que... Batata é igual o Hitler, esquerda empurra pra direita, direita pra esquerda. Nunca pergunte o homem. Ninguém assume, ninguém assume, mano. Nunca pergunte o Alva Salário e nunca pergunte a Andy qual seria o membro novo dele. Não, tá brincando, tá brincando, tá brincando. Nossa, isso aí ia me deixar em choque, cara. A batata é esse membro da Andy, mano. O cara ia me dar surpresa, esse presente aí. Pega no membro aí, pensei bem aqui. Caralho. Fiz que o batata era conta feita, não, fala isso não. Fala nem de brincadeira. Batata é meu braço direito, macho. Então é isso, mano, fabrica, se fosse fabricar, fabrica uma coisa certa aí. É, fabrica uma pessoa decente. É, pessoa decente, a escolha, já que eu deixei nesse fabricar, é que fabrica, se não é uma pessoa decente. Procure mais, o máximo de obras boas possíveis, é isso aí. É, porque as pessoas se importam demais, né? Eu, como é no hoje, da Silva, não importo muito. É, não se importa, cara, só segue aí. Se quiser perguntar a minha opinião, perguntar do Pedro Luiz, perguntar do John, pode, cara, não é só levar um fora, no máximo, a gente pode explicar, no máximo, a gente vai invadir tua casa e fazer um churrasco com teu cachorro, mas aí, ninguém quer provar que você tá errado, né? Cara, se um dia você perceber que você tá se fabricado, você fala, caralho, esse cara mereceu. Então, pô, esse cara me mostrou algo, porra, ninguém me mostrou essa porra. Vou ouvir esse cara, beleza, é isso. Não, você aperta a mão do cara, assim, meus parabéns, você me fabricou. Se torne difícil de se fabricar. Toma. Faz o curso, tá bom? Torne isso pra pessoa, difícil de se fabricar. Aí virou um defabricado. O cara tem que fazer uma frase filosófica, né? Tipo, torna quem tu és. Diga-me quem te fabrica, quem direi quem tu és. Eu nunca vi inexperiencia. Tchau. B songs. Tchau, B calla. Obrigado.